Oratória Aula 3 Recursos para uma boa apresentação Objetivos da aula Desenvolver habilidades de identificação e aplicação de narração, descrição e injunção em diferentes contextos discursivos. Habilidades E, M, I, F, L, G, G, 02 Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e ou os efeitos de sentido denunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Assista ao vídeo e, depois, responda as questões. Ponto de partida Will Stephen é um roteirista do programa estadunidense Saturday Night Live desde 2015. Após se formar em Yale, onde participou do grupo de improviso Just Add Water, ele se mudou para Nova York para seguir carreira na comédia, frequentando aulas na Upright Citizens Brigade. Em fevereiro de 2023, foi promovido a supervisor de roteiristas no programa. Pergunta 1 Quais recursos Will Stephen utilizou em sua apresentação para tornar o discurso mais eficaz e envolvente? Pergunta 2 Na sua opinião, o tom de voz, a presença de humor e a linguagem corporal impactam na recepção de uma apresentação? Por quê? Pergunta 3 De que maneiras o uso de tecnologia, dados e imagens contribui para a clareza e persuasão de uma palestra? Pergunta 3 De que maneiras o uso de tecnologia, dados e imagens contribui para a clareza e persuasão de uma apresentação? Pergunta 3 Legenda Adriana Zanotto Expectativas de respostas Os alunos devem identificar os seguintes recursos usados por Will Stephen. 1. Tom de voz. Variar o tom para manter a atenção e enfatizar pontos importantes. 2. Humor. Usar o humor para engajar e relaxar a plateia. 3. Discurso impactante no começo. Começar com algo impactante para captar a atenção. 4. Confiança. Demonstrar confiança ao falar para inspirar credibilidade. 5. Linguagem corporal. Usar gestos e expressões faciais para reforçar a mensagem. 6. Vestimenta. Vestir-se de maneira adequada para a ocasião. Que passe uma boa imagem. 7. Interação com a plateia. Envolver a audiência, fazendo perguntas ou comentários. 8. História pessoal. Contar uma história pessoal para conectar-se emocionalmente com a plateia. 9. Mencionar figuras de autoridade. Citar especialistas ou estudos para dar credibilidade. 10. Uso de tecnologia. Utilizar slides, vídeos ou outros recursos tecnológicos para reforçar o discurso. 11. Uso de números. Apresentar dados e estatísticas para embasar argumentos. 12. Gráficos. Usar gráficos para mostrar dados de forma visualmente atraente. 13. Fotos instigantes. Usar imagens para tornar o discurso mais interessante e inspirador. Pause e responda. Qual é o tipo textual discursivo utilizado na palestra de Will Stephen para o TEDx? 1. Descritivo. 2. Injuntivo. 3. Narrativo. 4. Descritivo e narrativo. Resposta. 1. Descritivo. Will Stephen descreve e explica técnicas e estratégias para parecer inteligente ao fazer uma palestra, detalhando como cada recurso pode ser utilizado de maneira eficaz. Narrativa é caracterizada por contar uma história com o enredo, personagens e uma sequência de eventos. O objetivo é relatar acontecimentos de forma cronológica ou com um enredo específico. No caso do TEDx de Will Stephen, o foco não está em contar uma história ou relato pessoal, mas em descrever e explicar técnicas para fazer uma apresentação eficaz. Embora ele possa usar exemplos ou anedotas, a estrutura principal do discurso é voltada para a explicação de técnicas, não para a narrativa de uma história com começo, meio e fim. Injuntivo é um tipo textual que dá instruções ou orientações sobre como realizar uma ação. É geralmente utilizado em manuais, receitas ou diretrizes. Embora o vídeo ofereça orientações sobre como melhorar apresentações, o formato e o objetivo são mais descritivos e explicativos. O Will Stephen não está apenas fornecendo um conjunto de instruções passo a passo, mas sim explorando e descrevendo como diferentes técnicas podem ser aplicadas, oferecendo uma análise mais detalhada do impacto de cada técnica. Construindo o conceito Recursos para uma boa apresentação Por recursos, entende-se tudo aquilo que pode ser agregado ao discurso para aprimorar a comunicação e maximizar o impacto da apresentação. Esses recursos podem incluir 1. Apresentação em slides 2. Aplicação de tipos textuais discursivos 3. Vídeos e animações 4. Infográficos e diagramas 5. Exemplos e estudos de caso 6. Citações e referências 7. Interatividade 8. Histórias e anedotas 9. Gráficos e dados 10. Recursos audiovisuais 11. Demonstrações práticas 12. Questionamentos e reflexões E como saber quando utilizar tais recursos? Isso vai depender do tipo de discurso que você deseja apresentar e, claro, do seu público-alvo. Vamos ver alguns exemplos de cenários distintos e como os recursos podem ajudar a agregar valor a um discurso. Discurso político 1. Microfone Para garantir que todos os presentes possam ouvir claramente o discurso. Microfones sem fio oferecem liberdade de movimento. 2. Púlpito Oferece um suporte para notas e materiais, além de proporcionar uma base sólida para a postura do orador. 3. Linguagem corporal Postura ereta e gestos amplos para transmitir confiança e autoridade. 4. Tom de voz Deve ser forte e convincente para transmitir entusiasmo e liderança. 5. Números e dados estatísticos Utilizados para evidenciar a urgência ou o sucesso de políticas propostas. Apresentar estatísticas sobre questões importantes, como desemprego, saúde, segurança, reforça a argumentação e mostra a necessidade de ação. Apresentação de negócios 1. Slides visuais Utilizar slides com design limpo e profissional que destaquem os pontos principais, com gráficos e tabelas que ilustram dados financeiros e de mercado. 2. Gráficos e números Gráficos de barras, linhas e pits ajudam a visualizar tendências e comparações. Tabelas e relatórios financeiros detalhados oferecem informações precisas. 3. Infográficos Resumem informações complexas de forma visual e atraente, facilitando a compreensão de dados e processos. 4. Vídeos curtos Demonstrações de produtos ou depoimentos de clientes ajudam a mostrar a eficácia de soluções propostas. 5. Demonstrações ao vivo Apresentar o produto ou serviço em ação pode ser mais eficaz do que apenas falar sobre ele. 6. Comportamento e linguagem corporal Manter uma postura aberta e confiante, com contato visual frequente, transmite segurança e credibilidade. 7. Evitar cruzar os braços ou parecer distraído ajuda a manter o público engajado. Reunião de vendas 1. Demonstração prática Permite que os clientes vejam o produto em funcionamento, o que pode ser mais convincente do que apenas descrições. 2. Depoimentos de clientes Vídeos ou citações de clientes satisfeitos ajudam a construir credibilidade e confiança. 3. Slides elencando benefícios do produto Destacam as principais vantagens e características do produto, com imagens e gráficos que evidenciam os benefícios. 4. Questionamentos Perguntas abertas ajudam a identificar as necessidades e preocupações do cliente, permitindo personalizar a apresentação. 5. Folhetos e materiais de apoio Oferecem informações detalhadas que os clientes podem levar para a revisão posterior. 6. Comportamento e linguagem corporal Utilizar uma postura receptiva e engajada, com gestos que mostrem entusiasmo pelo produto, pode aumentar a confiança do cliente. 7. Manter contato visual e demonstrar escuta ativa ajuda a criar uma conexão mais forte. 8. Palestra ou apresentação acadêmica 1. Slides detalhados Devem incluir texto conciso, gráficos, diagramas e imagens que complementem e esclareçam o conteúdo da palestra. 9. Gráficos e diagramas explicativos Facilitam a compreensão de dados complexos e processos teóricos. 3. Citações de estudos Referenciam pesquisas e teorias relevantes, proporcionando fundamentação acadêmica. 4. Infográficos Resumem visualmente informações e conceitos-chave para melhor compreensão. 5. Perguntas e discussões interativas Envolvem o público e promovem a reflexão crítica sobre o conteúdo apresentado. 6. Comportamento e linguagem corporal Manter uma postura ereta e usar gestos para enfatizar pontos importantes ajuda a manter a atenção dos alunos. Evitar leitura excessiva de notas e usar contato visual com a audiência engaja mais efetivamente. Discurso motivacional 1. Histórias e anedotas inspiradoras Conectam emocionalmente com o público e exemplificam as mensagens motivacionais. 2. Vídeos motivacionais Podem apresentar histórias de superação e sucesso, reforçando a mensagem do discurso. 3. Citações inspiradoras De figuras famosas ou especialistas que acrescentam credibilidade e reforçam o tema motivacional. 4. Slides com mensagens-chave Destacam as ideias principais do discurso, com frases impactantes e imagens que reforçam a mensagem. 5. Linguagem corporal enérgica Manter uma postura ereta e usar gestos amplos e expressivos para enfatizar a mensagem ajuda a transmitir energia e entusiasmo. Evitar uma postura fechada ou desanimada é crucial para manter o público engajado e inspirado. Aula ou workshop educacional 1. Slides educacionais Devem ser claros e concisos, com pontos principais, imagens e exemplos práticos. 2. Vídeos instrutivos Ajudam a ilustrar conceitos difíceis de explicar apenas com palavras. 3. Atividades práticas Permitem que os participantes apliquem o que aprenderam, promovendo uma aprendizagem ativa. 4. Material de leitura e recursos adicionais Fornecem informações adicionais para aprofundamento dos tópicos abordados. 5. Feedback interativo Sessões de perguntas e discussões ajudam a avaliar o entendimento e ajustar a abordagem conforme necessário. 6. Comportamento e linguagem corporal Adotar uma postura aberta e acessível, com gestos que incentivem a participação, criam um ambiente mais acolhedor e favorável ao aprendizado. Evitar uma postura rígida ou distante ajuda a facilitar a interação e o engajamento dos participantes. Colocando em prática Definindo recursos para diferentes cenários Em duplas, vocês irão discutir e decidir quais recursos de apresentação são mais adequados para diferentes cenários de discurso, detalhando suas escolhas em termos de visual, comportamento e técnicas de comunicação. Atenção para o próximo slide! Cenário 1 – Apresentação de trabalho escolar na Feira de Ciências Você e seu grupo desenvolveram um projeto sobre energias renováveis e irão apresentá-lo na Feira de Ciências da escola. A plateia será composta por professores, pais e outros alunos. Cenário 2 – Apresentação de projeto comunitário Você e seu grupo estão envolvidos em um projeto comunitário para revitalizar um parque local. A prefeitura organizou uma reunião para discutir os planos com os moradores da área e seu grupo foi escolhido para apresentar as ideias de revitalização. Seu objetivo é convencer os moradores a apoiarem o projeto e colaborar nas atividades de revitalização. Cenário 3 – Pitch de um projeto no Clube de Empreendedorismo do Colégio Você e seu grupo vão apresentar uma ideia de negócio para potenciais investidores durante uma reunião do Clube de Empreendedorismo da escola. Ao discutir os cenários, considerem as seguintes perguntas. 1. Vocês usariam o microfone? Por quê? 2. Qual seria o tom de voz adequado para o cenário? 3. Que tipo de roupa escolheriam? 4. Usariam uma apresentação de slides? Como seriam os slides? 5. Incluiriam vídeos, gráficos ou outros recursos visuais? 6. Como utilizariam a linguagem corporal para reforçar a mensagem? 7. Qual tipo textual aplicariam ao discurso? O que nós aprendemos hoje? 1. A escolha dos recursos depende do tipo de discurso e do público-alvo. 2. Utilizar recursos visuais, como slides e vídeos, pode melhorar a compreensão e o impacto da apresentação. 3. Linguagem corporal e comportamento são fundamentais para transmitir confiança e engajar o público. 3. Linguagem corporal e comportamento são fundamentais para transmitir confiança e engajar o público. 4. Linguagem corporal e comportamento são fundamentais para transmitir confiança e engajar o público.